Hummm, vamos matar a saudade de um grande sucesso da TV, a novela Renascer, de 1993. Foram muitos atores, grandes atrizes, mas alguns partiram. Vamos então saber quem foram os 12 atores e atrizes que partiram de Renascer, 1993? Bloco Social, começando! Oi gente, que tal começar pelo grande Cecil Thierry, o filho da Tônia Carreiro, estreou na TV nos anos 1960. Fez novelas como O Espigão, Escalada, Champanhe, Roda de Fogo, Sassaricando, Top Model foi um Alex Kundera. O ator era o Delegado Olavo, em Renascer. Ele tinha 77 anos quando partiu em 2020, vítima do Alzheimer. Muita gente não esquece dele em A Próxima Vítima. Tá lembrado? Sim ou não? Nessa lista, tem também outra grande atriz brasileira que tava lá em Renascer. Será que você lembra dela? A Chica Xavier, uma das maiores atrizes negras da história da nossa TV. Participou de novelas como Senhora, O Grito, Nina. Foi a Marlene, em Dancing Days, 1979. Seu último trabalho pra TV brasileira foi Cheias de Charme. Foi a Cleonice, em 2012. Chica da Silva nos deixou aos 88 anos de idade, em 2020, vítima de um câncer. Grande atriz, inesquecível Inácia de Renascer. Com tantos grandes atores, será que você lembra desse cara? É o inesquecível Gésio Amadeus. Ele estreou na TV Globo em 1968. Fez várias novelas como Beto Rockefeller, Gaivotas. Participou de A Viagem. Foi um grande sucesso da TV brasileira. Trabalhou na Record, no SBT, na Globo. Seu último trabalho na TV foi Sala dos Professores, de 2020. Gésio Amadeus foi uma das vítimas da Covid-19 aqui no Brasil. Partiu aos 73 anos de idade, em 2020. Inesquecível ator. Esse foi um grande mestre do teatro, do cinema, Grande Otelo. Pois é, foram muitos os programas e as homenagens, no Brasil e no mundo. Na TV, estava lá na década de 1950. Pois é, na estreia da nossa TV. Fez muita coisa no cinema. Trabalhou com o Desi Gonçalves. Fez a escolinha do professor Raimundo. Infelizmente, Grande Otelo hoje está lá no andar de cima. Ele que deu vida ao seu Francisco, em Renascer, tinha 78 anos quando partiu. Pouco tempo de deixar a primeira fase da novela. Em 1993, vítima de um infarto, em Paris. Jofre Onofre também estava lá nos primeiros anos da TV brasileira. Participou de mais de 50 filmes. Muitos com Os Trapalhões, com Ninguém Menos que Mazaropi. E grandes trabalhos. Na TV, participou de Beto Rockefeller, Rosa Baiana, Paraíso. Seu último trabalho em 1995, As Pupilas do Senhor Reitor. Ele que deu vida ao Prado e Santo, em Renascer. Faleceu aos 77 anos, em 1996. Vítima de uma leucemia. Mas era considerado um dos maiores atores da TV brasileira naquela década. Quem também dispensa a apresentação é o nosso querido José Wilker, que em Renascer deu vida ao Coronel Belarmino, na primeira fase. José Wilker sempre foi um dos maiores atores do Brasil. Participou de novelas como Anjo Mal, Gabriela, Roque Santeiro, Carmen, O Salvador da Pátria. Seu último trabalho para a TV brasileira foi Amor à Vida, 2013. Muita gente lembra dele em Senhora do Desino, o Giovanni Improta. Ele faleceu aos 69 anos, em 2014. Vítima de um infarto. Mas sempre será lembrado com muito carinho em nossa TV. Nessa história, Renascer tem um capítulo triste. A nossa professora Lu, que ganhou vida na pele de Leila Lopes. Uma atriz que encantou o Brasil nessa história e fez muitas novelas. O Guarani, Despedida de Solteiro, Tropicalhente, Malhação e o do Afuracão. Seu último trabalho para a TV foi Marcas da Paixão, em 2000. Ela faleceu aos 50 anos de idade, em 2009. Infelizmente, Leila Lopes tirou a própria vida, mas a gente lembra dela até hoje. E sempre vamos lembrar com muito carinho pela atriz que ela foi. Nessa lista, claro que a gente vai lembrar do Luiz Carlos Arutin. Ele foi o Turco Rashid, na primeira versão de Renascer. Seu primeiro trabalho na TV foi Meu Pedacinho de Chão, 1971. Participou de novelas como Campeão, Champanhe, Vereda Tropical, A Gata Comeu, Sim, A Moça. Foram muitos os trabalhos, sempre com muito carinho. Seu último trabalho na TV foi As Pupilas do Senhor Reitor, 1995, e Um Você Decide, em 1996. Partiu aos 62 anos de idade, em 1996, vítima de um incêndio em sua casa. Que pena, grande ator. Quem também era grande era o Nelson Xavier, que deu vida ao Chico Xavier no cinema. Ele estreou na TV em 1966, em Sangue e Areia. Participou de grandes sucessos como Lampião e Maria Bonita, Voltei Pra Você, Racho Doce, Pedra Sob Pedra, Irmãos Coragem. Seu último trabalho pra TV foi em 2015, a novela Babilônia, quando deu vida ao Sebastião. Nelson Xavier partiu aos 75 anos de idade, em 2017, vítima de um câncer. Mas vai ficar na lembrança da gente com muito carinho. Carinho tem também o povo brasileiro que gosta de um grande poeta. Pois é, muita gente não sabia, mas Patativa do Açaré, poeta, compositor, cantor, fez parte de Renascer. Ele fez uma participação especial na novela e brilhou muito. Muita gente lembra com carinho, ele que já deu nome a muitos lugares no Brasil. O nosso eterno poeta partiu aos 93 anos de idade, em 2002, de falência múltipla dos órgãos. Mas a gente, claro, e a cultura brasileira vai lembrar do Patativa do Açaré com muito carinho. Regina Maria Dourado. Será que você lembra dela? Pois é, uma das grandes atrizes brasileiras. Participou de muitas novelas como Pai Herói, Rock Santeiro, Pantanal, Felicidade, Tropicaliente. Pois é, muita gente lembra dela com muito carinho na Globo, na Record, no SBT e no cinema. Ela que deu vida a Morena, na versão de 93, faleceu aos 59 anos de idade, em 2012, vítima de câncer. Mas esse sorriso, salgadinho, ficou na memória de muita gente desde Explode Coração, também dos anos 90. Para encerrar, muita gente se atrapalha com esse cara e acredita que Armando Bogos participou de Renascer na Primeira Fase. Pois é, mas não participou. Armando Bogos deu vida ao Cândido, mas não em Renascer, e sim na novela Pedra Sob Pedra, de 1992, um ano antes. Ele que fez Sex Appeal, foi o Zé das Medalhas em Rock Santeiro e vários outros trabalhos na TV, partiu aos 63 anos de idade, em 1993, vítima de leucemia. Pois é, você sabia dessa? Sim ou não? Um beijão pra você, bloco social. Tchau, tchau.